Fala galera do canal pescador de arroz, seja venido a mais um vídeo no canal pescador de arroz E hoje né pessoal, estamos fazendo um suporte aqui para nós botar nosso canhaque na parede Achei essas coisas aqui de ar-condicionado, passei uma tinta nele Aí eu vou estar forrando ele aqui, para nós estar deixando nosso canhaque suspenso aí na parede Daqui a pouco nós vamos estar mostrando para vocês, se você que chegou aqui já se inscreve no canal, deixa o like e bora para o vídeo Como vai ficar ali ó, o corte caiaque dá 3 metros ali né, então nós vamos estar botando ele ali naquela parida ali Ele ali embaixo não está botando as coisas de tralha de pesca também, vai ficar top ali, só vai estar bem organizadinho ali Daqui a pouco nós voltamos para vocês, mostrando como ficou o caiaque aqui em cima, beleza? Pessoal ó, já está batuzada a parede né, pintei ele, tudo achado no lixo aqui pessoal, esse aqui foi um suporte de ar-condicionado Estava jogado no lixo, tudo ferrujado, lixei ele, pintei, fiz o acabamento nele E agora botei um EVA também, achado no lixo né, para ele não dar atrito aqui no suporte E está aí ó, acompanhem daqui a pouco nós vamos botar o caiaque para vocês aí Rapaziada, já está pendurado o caiaque, show de bola hein, a gente vai ficar aí ó, show de bola hein, olha o caiaquezinho bem em cima Caiaquezinho lá uns 3 metros de comprimento né, aí ó, aí já fiz, tem o suportezinho aqui para botar as tralhas de pesca Aí ficou mais ou menos assim ó, ficou lá em cima né, não estrova, mas eu sou mais alto da casa, então ficou mais alto aqui, não vai ter perigo de bater a cabeça aqui Aí as taia de pesca fica aqui na partilheirinha que deu, ficou as varas ainda não, fica aqui as varas certinho aqui Não estrovou nem as varas ali com espaço legal Puxa, muito bacana né, beleza? Aí ó, está tudo organizadinho e agora é só arrumar para ir embora pescar né Corremos certinho aqui, travado Beleza pessoal, então é isso aí, abraço para todo mundo aí, se inscreve no canal e deixa o like aí Tamo junto aí, um abraço aí para todo mundo aí E lembrando pessoal que logo é essa, hoje ainda quero estar postando o vídeo do Tu vai ter um sorteio no canal dos 3 mil inscritos aí pessoal, que eu tô bolando aí Você espera aí que logo mais a noite aí já vai estar saindo o vídeo aí pessoal Aí vai estar certinho as regras lá para estar concorrendo esse sorteio lá Que vai ter bastante brinde lá no canal aí Fica ligadinho aí que nós já vamos estar logo mais a noite aí, nós já vamos estar mostrando o vídeo Primeiro eu vou mostrando a dica aqui do nosso caiaque aí Beleza? Abraço para todo mundo aí, chega no canal e deixa o like aí Vamos lá Eu vou testo o vídeo e δinho E aí E aí X X X X X X X Tchau. Tchau. Tchau.